Solicitamos a todos que retornem aos seus locais onde estavam comemorando as festividades. A polícia militar irá atuar e necessita da compreensão de todos. Solicitamos a todos que retornem aos seus locais onde estavam comemorando os jogos. A polícia militar irá atuar contra os manifestantes. Solicitamos a todos que retornem aos seus locais onde estavam havendo as atividades da Copa do Mundo. A polícia militar irá atuar na sequência com os manifestantes para que todos permaneçam com as integridades físicas preservadas.